A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, dá início à Operação Corpus Christi e pretende fiscalizar os 4 mil quilômetros que cortam o Estado. A Operação Corpus Christi irá durar até o dia 6, próximo domingo, e irá ter como prioridade a prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito nas rodovias do Paraná. A hora de início da operação se dará às zero horas desta quarta-feira. Com o feriado se aproximando, a PRF já prevê o aumento no fluxo de veículos nas rodovias federais, e os policiais reforçarão trechos estratégicos nos cerca de 4 mil quilômetros que cortam o Estado. Será dada atenção especial às ações de controle de velocidade, fiscalização de ultrapassagem em trechos de pistas simples e a realização de exames de bafômetro para combater a embriaguez ao volante. Também estão entre os focos das equipes da PRF, fiscalizações específicas a veículos de carga. Em virtude do tamanho dos veículos e do peso relacionado às cargas transportadas por eles, os acidentes que envolvem veículos de carga geralmente têm maiores proporções e geram maior gravidade das lesões ou a morte dos envolvidos. O que faz com que haja uma maior preocupação com o estado de conservação desses veículos.